A tenista brasileira Bia Haddad, nessa semana, realizou um feito que somente Maria Esther Bueno conseguiu há mais de 50 anos atrás. Ela foi semifinalista do Grand Slam de Tênis de Roland Garros, na França, e com isso pode entrar na décima posição do ranking feminino, além de engordar sua conta bancária com mais de 3 milhões de reais. Parabéns pelo feito, Bia!